Música E a Tempo Bada Governo se reabilita Moro Proteção e a área Mota Kumoro, Bairro Beduco, Tô Área Consim. Ministério de Obras Públicas se reabilita Moro Proteção e a área Mota Kumoro, Bairro Beduco, Tô Área Consim, ou de Protez e Comunidade e a Tempo Udã Monorai. Ministro de Obras Públicas, Abel Pires, Atolê Hirakne, ou de Ratamba Comunidade e Bairro Beduco, na preocupação com o governo se reabilita Moro Proteção e a área Mota Kumoro, na área Mota Kumoro, na área Mota Kumoro, Bairro Beduco, Tô Área Consim, Bairro Beduco, Tô Área Consim, da área Motaleading e Bairro Beduco, Tô Área within-se de horno, colocar a área Mota integral nas Elippyjo tendo a TI, mas vários muitos hãfacham com os clientes, em gostarem, empatia abrivalamção, com 8 mil.000 dólares, pensamento muito melhor foi님 como o Ministro desse nome, se deseja encontraria, harder porência pra gente잡ar a sua . A partir de aí, o processo é o processo de aprovimento completo. O processo é o processo. A partir de aí, nós vamos receber uma始mada no dia, ou no dia, o processo é o processo de aprovimento completo. O processo é o processo. E não é o processo da operação. A observação Gêmen no Takatak, Moro Proteção, Nê, Uangira, La Reabilita e Atempo Bada, se ameaça a comunidade Sira e Atempo Uda no Monorai. Tomé da Silva, Tomás Suárez Gêmen.